Emi, te ajuda muito para integrar aqui como um grande irmão? Sim, sim, é meu grande irmão aqui, me ajuda em tudo. Quando eu preciso perguntar alguma coisa, de carro, qualquer coisa, ele me ajuda. Você é um bom irmão? Sim, sim, é o melhor irmão possível. Um irmão maior. É o pequeno irmão? Está bem? Sim, o que eu gosto dele é que ele é um menino que não é talentoso, mas que escuta e humilde. Para mim, para minha família, para tudo o que é Sudamérica, ser humilde e não só com talento chegar ao máximo, mas com humildade e trabalho. Você está surpreendido de que jogas tão bem, mais rapidamente? Ah, não surpreendido. Era o que eu queria, o que eu sonhava, chegar aqui e me firmar, me acostumar com tudo, com o clima, com o time e me adaptar bem. Eu acho que eu fiz por merecer até, porque eu estou trabalhando firme. Emi, tenho que agradecer muito a ele por estar me ajudando, minha família sempre está comigo, não deixando tirar o pé do chão. Então, acho que se eu continuar assim, eu vou continuar colhendo frutos. Trabalhando firme e buscar sempre a vitória para o clube. E sempre me entregar ao máximo dentro de campo. E o que é tão bom? Como pessoa ou como jogador? As duas. As duas são incríveis. O dia em que ele assinou, não conhecia ele. Na verdade, não conhecia ele, mas eu sei o difícil que... O primeiro ano da Sudamérica, porque eu vim igual, a mesma idade da Sudamérica, que é muito difícil, o linguagem, o clima. E eu trato dele sempre estar com o pé no chão, porque é muito fácil, quando chega a um nível, o arsenal, que a cabeça começa a explodir, sabe? Por isso eu gosto muito dele, que tem uma muita boa família, que sempre põe os pés no chão. E tem o trabalho e o talento, que se ele continua assim, vai ser o melhor, vai chegar ao máximo. E aí E aí